Bom, então, existem diferentes fatores que levam uma pessoa a dormir. Agora a gente voltou para o conceito de Nidra no sentido do dormir, ok? Como a gente estava falando, o sono mais adequado de todos é aquele que acontece pela própria natureza da noite. Ele acontece. Ratri é noite. Ratri. Sua bava é aquela que é intrínseco. Então, ratri sua bava é aquela que é intrínseco à noite. Para bava é uma capacidade, um poder. Então, é esse tipo de sono que você vai dormir, porque a noite te convida a, digamos assim, se acolher nos braços dela. É um sono não tamásico. Anotem isso. Porque vocês vão ver várias vezes que as pessoas dormem por conta de tamas. Isso é uma interpretação arriscada. Não vou te dizer necessariamente errada, mas arriscada. Ok? A pessoa que dorme num estado tamásico, ela acorda pesada, letárgica. Então, na perspectiva do Ayurveda, pelo menos da forma como eu consigo entender hoje, nem todo sono é tamásico. Existem sonos sáticos, existem sonos rajásicos e existem sonos tamásicos. O que é um sono tamásico? Você meio que está letárgico ali, dormindo, 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 sem conseguir acordar. Você está meio que na teia de aranha do sono. Ok? O urso não te pegou só por oito horas, te pegou por vinte e quatro horas. Certo? É aquele lugar onde você parece que está sendo devorado pelo sono. Tamás está te deixando ser tão digno quanto uma pedra. Parado lá e sem fazer nada. Ok? Não é que uma pedra não seja digna, mas um ser humano não é muito digno de ser pedra. Ok? Então, um sono rajásico. É um sono onde você relativamente ficou trabalhando muito, foi acordar muito cedo e no meio da noite teve muito sonho. E você, no geral, não se sentiu descansado. E está estressado porque dormiu pouco, ou dormiu muito, dormiu três horas hoje. Como é que era aquela história lá, do teu irmão, que o chefe dele falou, não, toma isso daqui, enxerga isso daqui, estuda isso daqui, porque isso você vai fazer ter que dormir menos. E aí pronto, você vai poder trabalhar mais. Ok? Esse é um tipo de sono rajásico, onde você é inimigo do sono. E você está fazendo de tudo para aniquilar ele da tua vida. Porque ele é perda de tempo. Ok? E também é um sono onde você e os sonhos, no geral, são muito intensos. Ok? É um sono onde você tem muito sonho e pouco descanso. Que é o sono cinerama. Você botou a cabeça no travesseiro, ligou o cinerama, é sonho atrás de sonho, sonho atrás de sonho, sonho atrás de sonho. E isso não descansa a mente. Ok? Na perspectiva do Ayurveda, é um sono profundo. Na medicina ocidental também. É um sono onde há um repouso profundo, que a gente chama de onda delta, etc e tal. Mas é um sono que, no geral, para a nossa medicina, eu mandei para vocês o link lá no grupo. Você, teoricamente, fica algo em torno de 10 a 20% da tua noite em sono profundo. Seja sono ultra profundo, seja sono profundo. A ideia do Ayurveda é o seguinte. Se você aprende a estender o sono ultra profundo durante o teu dia, Você, às vezes, medita. E você tem o efeito do Nidra, do sono ultra profundo, entre aspas, acordado. Então, a meditação, a prática de mantras, práticas espirituais, reza, etc. Ajudam a você a gerar convergência cerebral, em termos de onda delta. Que permitem com que o teu sistema mental, prioritariamente, se regenere. E você deixe de noite só para regenerar o corpo. Como, hoje em dia, a gente gasta pouco corpo, É relativamente rápido consertar o corpo de noite. A gente, fisicamente, via de regra, assim, na cultura ocidental, hoje em dia, Não desgasta tanto corpo, a gente super desgasta a mente. O problema da mente é que você pode dormir e ela ficar acordada a noite inteira. E você acordar com ela velha, estressada, cansada, etc. Então, o sono sátvico é aquele sono que você foi dormir na hora certa. Com o tempo. Tranquilão. Para fazer a tua massagem de óleo no pé. Para botar o teu anotaila no nariz. Para fazer o teu natshodana. Para botar o teu lepa no topo da cabeça. Você tem tempo para isso tudo, acredite, isso é possível. E aí você dormiu. Fez o teu natshodana, meditou, etc. Aí você teve um sono. Que durante umas 6, 7, 8 horas, você acordou. E você acorda bem disposto. Você acorda animado, você acorda feliz. Você acorda energizado. Você vai, faz a tua odiação, faz a tua atividade física, faz a tua excreção, etc. Eventualmente durante o dia. Porque você meio que acordou 4 da manhã. Lá por volta de 10, 11, etc. 4, 5 da tarde. Você faz um natshodana, você faz um brâmeri, você faz um shavasana. Você dá uma meia hora de, assim, acalmada. Porque a gente recebe muita informação hoje em dia. E você, de noite, de novo, vai dormir lá por volta das 8 da noite. Para acordar por volta das 4 da manhã, etc. Então, é esse sono. Eu convido vocês a considerar eles um sono sátvico. Porque a maior parte de informações que vocês vão ter na internet é que as pessoas dormem por conta de tamas. E, no meu entendimento, pessoas tamásicas têm o entendimento de que as pessoas dormem por conta de tamas. Pessoas que meditam sabem o que é um estado de nidra fora do sono. E sabem, meditam, fazem práticas espirituais. E sabem que você pode ter uma sensação muito parecida entre a meditação e o sono. Mas que não necessariamente elas são muito parecidas. Ok? Então, essa é, pra gente aqui, a primeira razão pela qual a gente dorme. Certo? Uma outra razão por que a gente pode dormir é porque a gente está com a nossa mente ou com o nosso corpo cansados. Ok? Então, vejam bem. Na perspectiva do Ayurveda, se você leva uma vida muito Ayurveda, 100%, você não se cansa nesse sentido, assim, Ai, estou exausto, preciso dormir. Ok? Esse sono do tipo, Ai, estou exausto, preciso dormir, é porque a tua mente, manas, e o teu corpo, Sharira, eles estão desgastados. Ok? Shrama, eles estão depauperados, e aí você precisa meio que botar eles na tomada, pra estar aquele 5% de bateria, socorro. Ok? Na perspectiva do Ayurveda, você tinha que botar o teu corpo pra recarregar, meio que quando você te durava no 30% de bateria. Não, tipo, ai, vai acabar. Ok? Esse já é o segundo tipo de sono, que você foi levado a dormir por conta da fadiga do corpo e da mente. Ok? Um terceiro tipo de sono é causado porque você está com muito cafa no sistema, com muito muco no sistema, com muito peso no sistema. Quando é que isso acontece, via de regra, quando você não está fazendo atividade física o suficiente, quando você está tendo uma alimentação muito pesada, e aí você começa a ficar Garfield. Ok? Esse sono cafa é aquele sono cafa. Ai, segunda-feira. Ok? Então, você começa a estar em um estado letárgico, constantemente, e essa letargia gera você ir dormir. Esse é o terceiro tipo de sono. E, no geral, esse daí você já não vai conseguir levantar direito. Ok? Mas se uma pessoa te empurrar da cama, pode ser que você levante. Certo? Joga uma água fria na tua cara, etc. Um quarto tipo de sono é por conta da predominância de tamas. Por exemplo, quando uma pessoa está deprimida, ela dorme, 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 dorme. Mesmo que uma pessoa te empurre da cama, ela cai da cama e fica sem vontade de se levantar. Ela não é de preguiça, ela é de desânimo em relação à vida. Falta de propósito em relação à vida. Ok? Então, é esse tipo de sono. Não é um sono porque você está preguiçoso, é um sono porque você está depressivo, é um sono porque você está completamente, assim, sem libido, sem tesão pela vida. Certo? Um quinto tipo de sono é o tipo que você está indo dormir porque você está doente e você naquele momento precisa dormir. Você está lá com febre ou qualquer coisa que seja, você fez a cirurgia, precisa dormir. Não é exatamente doente, mas tem esse aspecto de que você está num processo fisiológico intenso e o teu corpo precisa descansar. Ok? Um outro tipo é que você, por exemplo, isso pode ser numa casa de um vírus, etc. Outra é que você pode ter um acidente externo, tipo, uma pessoa bateu a cabeça, ela está meio que em coma, coma nesse sentido é um tipo de sono também. Ele é adquirido por eventos externos. Então, às vezes, a pessoa está hospitalizada e ela nem bateu exatamente a cabeça, mas pelo fato do corpo estar muito machucado, ela precisa dormir mais porque o sono é o lugar onde o corpo se regenera, se rejuvenesce. Então, a gente tem seis tipos de sono. Aquele causado pela própria natureza da noite, que é sático. Aquele causado por um excesso de cansaço, que é rajásico. Aquele causado por um excesso de cafa, de muco, etc. Que também em algum grau é rajásico, tamásico. Por um excesso de tamas, que quando o nome diz é tamásico. E por doenças ou por colisões, por traumas, etc. Ok? Por eventos, digamos assim, mais relacionados a... Você está doente em algum grau e você precisa dormir. Ok? Até aqui, minimamente acordados. Normalmente eu falo no bot. Mas agora a pergunta é, tipo... Com as sobrancelhas descoladas, cadê aquele tipo open? Com as sobrancelhas descoladas, cadê aquele tipo de cansaço 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 de cansaço. Tchau, tchau.